Fala, Tricolor! G. Kimpão aqui e finalmente chegamos na véspera do jogo mais importante do ano para o time Tricolor. O Grêmio aí se complicou na Libertadores, a gente tem falado disso e agora chega aí desesperado nessa terceira partida da fase de grupos, precisando de uma vitória para as suas pretensões ao longo do ano na competição. É claro que ainda, matematicamente, se o Grêmio empatar esse jogo, ainda tem alguma chance, mas a gente teria que ter aí alguns combinados, tipo um jogo de loteria. Não é o que o torcedor gremista quer e nem a projeção também do time do Renato. O Grêmio vai entrar com uma escalação alternativa por causa dos machucados, obviamente, mais uma vez a função das lesões em excesso do time do Grêmio. Bom, a projeção que se faz é que jogue o goleiro Marque, na lateral direita João Pedro, Jeromel e Kahneman voltando aí a zaga, e na lateral esquerda o Fábio. No meio de campo o Pepe, Vila Sante e Cristaldo, JP, Galvão de 9 no centro, no lado esquerdo o Soteudo, e agora no lado direito fica aí o que o Renato vai fazer. E se o Renato colocar o Doge para fazer aquele corredor direito, tal qual ele fazia com o Ramiro lá em 2017? Pode ser que pinte essa surpresa, até para o Grêmio também ter uma contenção um pouco maior na defesa, já que o Grêmio não pode pensar em tomar gol. Você é um pouco otimista, seria ótimo se o Grêmio conseguisse ainda fazer um saldo nesse jogo. No lado direito, e aí? Será que vai entrar o Gustavo Nunes fazendo aquele corredor um pouco mais ofensivo, ou o Renato vai testar o Doge fazendo ali um pouco a contenção, aquele vai e vem segurando um pouco mais na defesa? O que vocês acham, torcedores gremistas? Vocês concordariam com o Renato de usar o Doge? Eu vou dizer que seria uma opção bem interessante, embora me assuste um pouco fazer testes em jogos decisivos. Mas eu acho que seria uma boa estratégia. Não acredito que o Renato vá querer correr muitos riscos também, até porque emocionalmente o Grêmio começar um jogo desses perdendo, levando um gol, poderia aí ser um balde de água fria, né? Para o time em campo. O Grêmio viaja hoje para a Argentina, né? Para poder se preparar para o jogo de terça-feira. E amanhã, então, às 19h, o horário aqui brasileiro, o Grêmio entra em campo desejando mais do que nunca e precisando urgentemente dessa primeira vitória na Libertadores para que a gente aí mantenha a esperança de passarmos para as oitavas de final. E aí o jogo muda, né? Já falava Riquelme, né? Hoje, aí, dirigente do Boca, né? Que a partir do mata-mata vira outro campeonato e é o que a gente está desejando, é o que a gente está esperando. Que vire a chave, que vire outro campeonato e que a gente esteja nessa fase de grupo para daí sim a gente ir para as cabeças da Libertadores. Sim, a Gi é uma otimista nata. Eu acho que o Grêmio vai classificar. E eu espero amanhã de noite ou quarta-feira no meu comentário estar comemorando uma vitória do Grêmio na Libertadores. Acompanhe a gente aqui. Segue o nosso canal, o canal Inchias, tanto no Instagram, aqui no YouTube. Se inscreve, ativa o sininho. Comenta com a gente para a gente poder debater. O nosso esquema aqui é falar de futebol, é o que a gente gosta. Então, segue o pessoal também nas redes sociais, o pessoal do Inter, o pessoal do Grêmio. A gente está aqui também para debater futebol, que é o que a gente gosta. Assinei para Neuge Bauer, Nossa História é Chocolate.